Daqui a pouco começa um projeto super interessante para a população de Três Lagoas. É o projeto Cozinha Show e é pra lá que nós vamos com a repórter Tati Simon, que está lá. É um projeto iniciativa da Abrazel Costa Leste. Bom dia, Tati! Bom dia, Israel! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o TVC agora. Hora do almoço pra muita gente e é por aqui que eu vou ficar, viu? Porque daqui a pouco, a partir das duas e meia da tarde, é a inauguração oficial exatamente do que você acaba de anunciar, Cozinha Show. Eu vou conversar com o Marcos Antônio Gomes Júnior, o Júnior da Abrazel. Se falar o nome inteiro ninguém conhece. Júnior, obrigada por falar conosco. O que é a Cozinha Show? Obrigado, eu que agradeço o apoio do Grupo RCN. A Cozinha Show nada mais é com espaço para qualificação de mão de obra. Então, aqui a gente vai estar dando aulas, shows, workshops, ateliês e aulas, cursos técnicos mais longos, né? Cozinheiros, cozinheiras, garçom, técnico em pescado, técnico em churrasqueiro. Então, a nossa cozinha aqui é para a população de Três Lagoas. É de propriedade da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Hotelaria, mas é para toda a comunidade. Então, você que sempre quis se qualificar, você que quer aprender mais, complementar a renda, faça e vender, né? Aprenda aqui já vendo. Você que é amador, fala assim, nós gostaríamos de aprender como fazer um risoto, como fazer um bife, como fazer alguma coisa diferenciada em casa. Você vai poder aprender. Júnior, meu forte é reportagem. Cozinha mais ou menos. Posso vir para cá? Aqui é meu lugar? Pode. Inclusive, por exemplo, hoje de manhã, a Ana Cristina deu um exemplo, né? A Tricarney vai estar fazendo um curso, vai estar fornecendo um curso aqui, que vai ser de fritar um bife. Então, muita gente vai dar risada, mas é verdade, né? Eu também, frita errada, muita gente frita errada. Então, assim, nós vamos ter o curso mais básico que você imaginar, fazer um belo feijão, fazer um belo arroz. Nós vamos ter esse tipo de curso e também teremos os técnicos, que vai demorar um ano para você se formar, dois anos. Então, a gente vai ter todos os tipos de cursos possíveis para todo tipo de clientela. Quero aprender ali, de repente, um risoto para fazer para a minha família, posso vir. Mas também, se quero empreender, começar a fazer uma renda extra, também é para mim, Júnior? Também, para os dois, igual você falou, e também é para você que, às vezes, está em casa e quer dar um curso. Você sempre sonhou em dar um curso ou ter um espaço de filmagem para você explorar, né? Então, você vai poder alugar o espaço e também utilizar nesse formato. Então, assim, é muito versátil. Quando você tiver alguma dúvida, alguma ideia, você procura aqui até o Shopping ou procura nossas redes sociais, a Brasel Costa Leste MS, e você vai tirar todas as suas dúvidas. Nossas agendas vão estar disponíveis, então a gente vai estar trabalhando com três a seis meses de agenda. Então, você vai poder se programar para estar fazendo o curso que você deseja. E a materialização de um sonho da Brasel, né? Que está sempre muito preocupada com os setores do turismo, da gastronomia, e agora a Três Lagoas consegue ser contemplada. Com certeza, né? A Brasel trabalha em vários formatos, né? A gente já trabalha com os eventos, né? Que a gente faz bastante eventos para trazer investimentos para a nossa cidade. E agora a gente está falando da qualificação de mão de obra. Então, para nós, é muito importante que a gente feche esse ciclo para trazer desenvolvimento para a nossa região. Júnior, estamos aqui na reta final, a gente está acompanhando o pessoal na correria, porque duas e meia da tarde é a inauguração. Exatamente. Hoje, às 14h30, e é um projeto de um ano e meio, né? Então, assim, hoje, às 14h30, a gente estará inaugurando aqui. Você é mais que bem-vindo para estar vindo aqui conhecer o nosso espaço. Só chegar? Só chegar. Tá certo, Júnior. Obrigada pelas informações. Israel, eu que já cheguei, vou ficar por aqui. Tchau, Júnior. Obrigada.